Foram três dias de operações nos rios e barragens da região de Seabra, na Chapada Diamantina. Mais de 20 propriedades rurais foram fiscalizadas. A equipe, composta por diversos órgãos do Estado, apreendeu uma retroescavadeira que operava sem licença e já havia aberto uma vala de mais de 800 metros para armazenar água do rio Campestre. Também foram apreendidas seis bombas hidráulicas utilizadas para irrigação. Para garantir o curso do Rio da Prata, duas barragens foram desobstruídas. Uma delas represava uma nascente. O resultado de todo este trabalho já pode ser percebido na estação de captação da Embasa. Essa barragem abastece 40% da cidade. A gente trabalha aqui com a vazão de 70 metros cúbicos por hora. Antes da operação, a recuperação dessa barragem era de 1,27 centímetros por hora. Agora, depois da operação, ela está recuperando 3 centímetros por hora. Seabra está sofrendo racionamento de água por causa da seca. A população tem esperança que, enquanto a chuva não vem, as medidas amenizem os efeitos da estiagem prolongada. Esse projeto que estão fazendo de tirar essas coisas que estão tapando nessas barragens para que o rio volte ao normal, isso é boa ideia, excelente. O trabalho faz parte de um conjunto de ações para combater os efeitos da seca na Bahia. Um dos pontos principais da estratégia é cumprir a lei federal que determina que, em casos de escassez de recursos hídricos, seja priorizada a utilização da água para abastecimento humano e animal. Nós vamos fazer essa mesma operação a partir de segunda-feira, em Vitória da Conquista, na bacia do rio Uitinga e no rio Jacuípe, na barragem do França. E estamos acompanhando a situação. A cada terça-feira, o governo se reúne para ver essas ações que estão sendo tomadas, o andamento e como é que está a situação da oferta de água, de chuvas, vazão de rios, níveis de barragem. Obrigado. Obrigado.